Microcar em Braca. Dispomos de uma vasta gama de viaturas novas e ordenadas e de uma oficina especializada. Visite-nos e faça um test drive e conheça as nossas condições de financiamento até 120 meses. A Microbox Automóveis tem carta. Tenha ainda um quadro de profissionais com uma vasta experiência no setor dos quadriciclos. Visite o seu concessionário Ligia Microcar em Braca, na Avenida Barres de Soares, em Nogueira. Junto ao Recheio, ligue 253-614-179. Siga-nos nas redes sociais e em microbox.pt. Microbox Automóveis sem carta. Pequenos grandes carros. Restaurante Pedrinhas. No local apresível com atendimento onde a simpatia impera, oferece-lhe várias propostas culinárias, com especial destaque para os pratos de pães e mariscos que pautam pela qualidade e pela frescura. Restaurante Pedrinhas. O sabor do mar à sua mesa. Faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253-982-211. A Restaurante Pedrinhas. Esperamos por si, no lugar das Pedrinhas, a Púlia. Tertúlia Bracarense. Um programa 100% Braga. A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antenaminho. A atualidade do clube em debate. No Jogo das Palavras. Com um painel 100% Bracarense. António Duarte. Artur Correia. E José Bastos Machado. Tertúlia Bracarense. Boa noite. Vindos a mais uma Tertúlia Bracarense. Como sempre agradeço a presença em estúdio dos nossos tertulianos. José Machado também. Artur Correia e António Duarte. Nesta Tertúlia começámos primeiro aqui com uma intervenção de José Machado. Aqui a dar-nos conta aqui de um acontecimento sempre triste e que diz respeito ao universo do Sporting Clube de Braga. Boa noite a todos. Aos senhores ouvintes. Ao painel. A quem sempre nos acompanha. Eu queria começar de facto esta Tertúlia por prestar a minha sentida homenagem ao Sr. António Teles Menezes. Um adepto do coração do Sporting Clube de Braga que nos deixou e cujo funeral ocorreu hoje. O Sr. Teles teve um papel determinante juntamente com outras pessoas. E permitam-me referir o Sr. Armando Lima, o Sr. Machado, pai das irmãs Machado. O Sr. Torres e o meu próprio pai no relançamento nos anos 60 do atletismo no Sporting Clube de Braga. A partir de um grupo que nessa altura também tinha iniciado a natação no nosso clube. Fiz parte com muito orgulho desses dois grupos como atleta e foi um privilégio ter podido conviver com esses grandes senhores do desporto da cidade de Braga. Marcaram mesmo uma época. Partiu num momento o Sr. Teles, assim o que diz o destino, num momento em que a Mariana Machado se tornava bicampeã nacional em pista coberta, atingindo mais um ponto alto para o atletismo do Sporting Clube de Braga. Retenho, porque foi importante para nós, amigos do atletismo do clube, que nos reunimos todos os anos, esse grupo dos anos 60, foi... o Sporting Clube de Braga fez-se representar na cerimónia, facto que saúdo, porque dignifica o clube, e o Sr. Teles foi acompanhado pelo estandarte do seu clube do coração, na sua última caminhada pela cidade de Braga. Bem-haja, Sr. Teles, muito obrigado por tudo. Aproveitamos também para fazer nossas as palavras do José, e também extensiva à família, toda a gente, e à família Bracarense, portanto, para não estar a fazermos aqui outro elogio, em cima de um elogio brilhante, aqui feito pelo José Machado, e também a nosso nome, se calhar, dar os nossos sentimentos à família Bracarense. Exatamente. Da minha parte, é igual para o Sr. Teles e para esta sua última caminhada. Tica então aqui a nossa homenagem também a um adepto do Sporting Clube de Braga, aqui uma homenagem sentida, dirigente, aqui, como ficou aqui esplanado pelo José Bastos Machado, com este apontamento também sempre importante, e que diz respeito naturalmente à história do Sporting Clube de Braga. Avançando agora para a atualidade, a Carlos Tertulianos está eminente a saída de Ruben Amorim, do comando técnico do Sporting Clube de Braga, para o Sporting. Os leões que mostraram interesse na contratação de Ruben Amorim, pelos vistos nas últimas horas, o negócio avançou de forma mais vincada, e Ruben Amorim estará próximo de assumir o comando do Sporting de forma já imediata. O negócio que se tem vindo a falar ao longo desta terça-feira, com várias nuances, ainda não se conhecem bem os contornos desta transferência, assim podemos chamar. Ruben Amorim tinha uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, o Presidente do Sporting Clube de Braga naturalmente a defender os interesses do clube. De qualquer forma, perguntava-lhes como é que vem este acontecimento, se foram apanhados de surpresa uma saída de Ruben Amorim já no imediato, e é uma situação que de resto parece estar confirmada. Falta apenas o carimbo oficial de todas as partes para consumar então esta mudança de Ruben Amorim para Albalada. António Duarte, o que é que te suscita comentar esta situação assim, de repente? Ora, boa tarde aos nossos ouvintes, ao mundo bracarense, ao nosso painel, ao Arturo Correia, ao José Machado, ao nosso melhorador José Miguel Machado, e ali ao nosso técnico José Carlos. Eu, Miguel, não vou alimentar o negócio, a hipocrisia e a mentira. Até podia perguntar quem é que manda no Sporting Clube de Braga. O que o Sporting Clube de Braga precisa é de alguém que tenha paixão pelo clube, que gosto dos seus sócios, respeito pelos seus adeptos e pela cidade. Quanto à situação iminente da saída ou não de Ruben Amorim, aquilo que eu tenho como conhecimento é aquilo que vem sendo transmitido na comunicação social, nos órgãos desportivos, tenho alguma dificuldade em debater um tema destes que nos deixa perplexos, que liberto de todos os valores que é possível num desporto, no futebol, onde está envolvido sentimentos, paixões, comportamentos, e temos sido contemplados ultimamente por esses mesmos mau comportamentos, aliás, até deste Sporting Clube de Portugal, que faz parte dos três esterolos, e quando os três estão a arder, nós alimentamos esse apagar desse incêndio com comportamentos que nos entristece, nos deixa até revoltados, como é que, quando o futebol tem esses valores todos, quando alguém já o apelida de uma indústria, e a indústria nos transporta estes maus exemplos, estes maus comportamentos, estas situações que nos deixam perplexos, revoltados, onde uma juventude não se revê, onde um país que tem tanta dificuldade em democracia, em liberdades, e num conjunto de situações, somos confrontados, num futebol que é importantíssimo, para uma sociedade, com estas notícias. É uma das minhas grandes cruzadas, e eu estou quase a dizer, oxalá que o império não caia, mas o nosso futuro, o futuro do meu clube, estou muito, 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 muito triste, e não será um futuro brilhante. Não estás de acordo com esta saída da obra? Pois é isto, Miguel, é que o que está agora a ser discutido é se estamos ou não de acordo. Nós não podemos estar ou não de acordo. Nós temos que estar é pelos valores que, de facto, o futebol tem que ter, que um clube tem que ter, que uma cidade tem que ter, que uma massa associativa tem que ter, são valores. Se isto tudo é uma selva, e se isto é o val tudo, é por isso que eu digo, eu não queria muito alimentar este negócio, esta hipocrisia e esta mentira, porque isto é uma mentira pura e dura. Nós podemos ir buscar os melhores exemplos, os piores exemplos, podemos ir buscar aqui aquilo que quisermos para justificar aquilo que não tem o mínimo de justificação. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Mas quando te referes que é uma mentira, qual é a mentira? Uma mentira é que, de facto, como sabes, eu preocupo-me muito com, o Suporte do Colo Braga tem uma assada, mas uma assada é um negócio, e o Suporte do Colo Braga não tem a maioria, não pode, não tem poder para discutir determinadas situações. Vai ser confrontado com situações futuras. É por isso que eu digo que, se calhar o império, porque todos os impérios caem, todos os impérios acabam, faz parte da história, e eu quando digo o império que vai acabar, o nosso futuro não é muito risonho. Porque são estes exemplos. Se o Suporte do Colo Braga não tem, de facto, poder na sua assada, como é que vai discutir os problemas, como é que tem assento? Se, de facto, quem tem assento nesse espaço de negócio, de facto tem o poder do seu lado e faz aquilo que lhe apetece. Portanto, aqui eu discutir a capacidade ou não do Rubem Namorim, a sua saída ou não como profissional, se isto é legítimo, se é legal, se é legal, este é que é o problema que nós estamos a continuar a alimentar o futebol fraco, podre, de uma sociedade. porque são valores que nós não conseguimos discutir. Tu já reparaste-se, Miguel, que o nosso principal competidor nesta competição de futebol profissional é o Sporting Clube Portugal? Tu já viste nas bancadas o que é que nós vamos transmitir a uma massa adepta, que comportamentos é que vai ter quando nós nos desfrontarmos? Então isto agora vale tudo. Portanto, é nesse sentido que eu vejo como é que isto é possível. Portanto, se de facto os dirigentes do meu próprio clube não nos têm defendido de facto frontalmente no espaço próprio que são a Liga Presidência de Futebol Profissional ou até a própria federação, se não têm defendido valores que isto não pode continuar a acontecer, nós o que é que estamos a dizer a uma sociedade? Isto é o vale tudo. Qualquer dia se temos um treinador, temos um jogador que joga a meia parte por um clube e a meia parte por outro. Vamos também fazer uma lei destas, mas também é possível. Agora no Brasil aconteceu um treinador que foi despedido ao intervalo. Pois ao intervalo, quer dizer, isto começa a ser uma selva porque nada o justifica. Portanto, eu digo, quando eu não quero alimentar esta hipocrisia, esta mentira, é não querer discutir de maneira nenhuma qualquer justificativo que eu acho bem ou que eu acho mal. Porque isto nem é bem ou é mal. Isto não deve existir. Isto é impossível. Quando nós nos queixamos que os três esterolas estão a arder, nós estamos a alimentá-los, estamos a apagá-los o fogo. Já reparaste nisto? Que o suporte está naquilo que está. Isto é uma seda para a frente, é uma fuga para a frente, para evitar os problemas que eles estão a ter internamente. Não é mais do que isso. É uma maneira, se aloia, de aproveitar aqui um espaço desportivo para, de facto, apagar a casa deles que está a arder. Porque isto é para tapar qualquer coisa que está a ser debatido na opinião pública. temos outro que está a falir tecnicamente que não tem dinheiro não sei o que mais. Temos outro que não tem comando. Quando nós dizemos que queremos ser campeões nacionais temos que ter um caminho diferente que tem que ser um caminho de todos em que tem que haver um caminho de transparência onde tem que haver um caminho de competência nós chegamos à altura estamos isto tudo fora e tudo vale e deixa de andar. Eu estou a falar por aquilo que estou a ouvir porque não sei se vai concretizar ou não eu espero de uma vez por todas e digo aqui o meu clube o Sporting Club merece alguém que defenda os adeptos os seus associados e uma cidade. Eu só espero que isto aconteça e que não venha com justificativos que isto é possível porque a lei diz ou a lei não diz ou se vai facilitar ou por aquilo. O que eu sei é que nos valores do futebol os valores que eu aprendi no meu clube que se chama Sporting Club Braga ainda agora o José Machado invocou aquilo que são os valores e eu aprendi com o seu pai aprendi com o Sr. Armando Lima aprendi com essa gente toda a ter respeito por um emblema e respeito por uma camisola e aquilo que eu estou a assistir é que o futebol lhes vale tudo. Portanto, eu não posso aqui aceitar seja de que maneira for e estou estou para esperar e para ver o que é que os dirigentes do meu clube vão justificar para isto acontecer. Artur esta saída recorte ainda não é oficial mas está eminente então essa mudança de Ruben Amorim para o Sporting nesta altura também os Leões que são um rival na luta direta pelo terceiro lugar do campeonato de qualquer modo como é que vês todas estas movimentações que estão a decorrer ao longo desta terça-feira. Aliás a imprensa desportiva já dá como um negócio como consumo concluído só falta mesmo o carimbo oficial e recordo que o Sporting ainda vai jogar daqui a pouco em Famalicão e tem toda a ponta que também será o último jogo do Silas e que o Ruben Amorim estará mesmo já amanhã em Alvalade. Se eu não estiver na bancada a ver o jogo será certamente o mais certo José não ficava surpreso? Também apanhado surpresa Arthur Boa noite aos ouvintes aos tertulianos aos José Machado António Duarte Miguel Carlos Sim foi apanhado de surpresa não porque já se ia ouvindo alguma coisa em relação a esta possibilidade do Amorim deixar o Braga e seguir mas pensava pensava que isto pudesse acontecer no final da época desportiva e via com normalidade digamos assim maior normalidade esta mudança e mesmo assim nas primeiras notícias que foram que foram aparecendo achei sempre que se calhar não havia grande fundamento para que isso acontecesse e não havia por variadíssimos motivos porque estamos a falar de um jovem treinador que está a dar os primeiros passos tem dois meses de atividade no principal campeonato uma vez que passou da equipa B para o futebol profissional e portanto não via que isto tivesse grande possibilidade e profundidade digamos assim disto poder acontecer e a isto a ser verdade que eu desconheço a envolvência que isto tem quando me falas que já é facto consumado a verdade é que ainda não é nada oficial independentemente da cláusula porque esta porcaria da cláusula dá-me a impressão que isto agora futebol é cifrão e pouco mais é pena eu diria que que me noja este tipo de de futebol atual algumas situações como esta por exemplo mas pronto isto para mim para mim nem é um caso nem me preocupo muito com a saída ou que ele saia ou que ele fique porque sai o Amorim está lá o António o Zé o Joaquim e faz vai estar o custódio é o custódio é o custódio pronto e o custódio vai é alguém que também foi um excelente profissional está por dentro da estrutura não sei se o resto da equipa técnica o Miquel se mantém se não se mantém o futebol está assim está desta forma e portanto eu não me queria alongar muito muito nisto mas fica preocupado Artur com esta mudança técnica nesta fase da temporada claro que fico claro que fico com alguém que se preocupa com o clube e como o António Duarte falou e defende defende sempre a paixão o entusiasmo a bandeira o clube é evidente que me preocupo com isto quando quando estamos a falar que o treinador do Braga que ainda é um aprendiz de feiticeiro que ainda está a dar os primeiros passos e que as coisas correram bem mas correram bem com ele poderia ter corrido com o Miquel na frente ou já o custódio ou um outro custódio qualquer eu pergunto-me porque é que não se lembraram do Amorim nos quatro meses anteriores quando esteve ao serviço do Casa Pi ou do ou do outro clube de Lisboa penso que foi o Casa Pi ninguém se lembra nessa altura ninguém se lembrou do Amorim de eu ir buscar a meio dessa época que foi a época transata foi preciso o Braga se lembrar do Amorim porque foi alguém que serveu bem esta casa quando o atleta nos dois anos que passou por aqui por empréstimo acho do Benfica nessa altura e portanto pronto é o futebol que temos lamento fico triste porque realmente eu acho que o Amorim deveria ter pensado melhor se calhar estava mais bem resguardado e respendido mantendo-se dentro desta estrutura do Sporting Club de Braga preferiu a passagem para o Sporting Club de Portugal e por o que me dizem parece-me que já é definitivo que amanhã pode já estar nos quadros de Alvalade e se calhar hoje na bancada em Famalicão a assistir ao Famalicão Sporting isto entristece-me em vergonha-me até a forma como o presidente do Braga o senhor António Salvador defende as cores do clube ok eu acho que e como disse anteriormente seria uma situação normal deixar chegar o final da época e aí tentarem resolver as coisas da melhor forma para a estrutura e para o clube lamento que assim seja numa altura em que o Braga está por cima do Sporting que está mais estabilizado em termos de campeonato e que vai passar para o rival nesta altura do Sporting do Braga o treinador que defendia ainda ontem e ontem ontem e ontem foi no domingo no jogo do Marítimo estava no banco sentado a defender as cores do Braga e que certamente no próximo está a defender as cores do Sporting quer dizer estas situações também que depois vão inflamar a massa adepta eu não sei como é que estas coisas depois podem ser geridas na bancada quando acontecer um Braga Sporting por exemplo e que está para acontecer brevemente portanto o que eu tenho a dizer é que lamento este tipo de situações no futebol no Braga fora do Braga são sempre situações a lamentar já dizia um antigo dirigente da nossa praça que o que hoje é verdade amanhã pode ser mentira no futebol mas José Machado neste momento em cima da mesa o que temos é este cenário de uma saída iminente do Ruben Amorim para o Sporting como é que é o cenário do infinitamente absurdo isto é eu considero isto como uma espécie e eu vou medir bem as palavras a saída do Ruben Amorim para o Sporting é uma espécie de opa hostil do Sporting Clube Portugal ao Sporting Clube Exatamente eu acho isto absolutamente inconcebível acho inconcebível que um clube com a dimensão e a história que o Sporting Clube de Portugal tem possa vir fazer aquilo que está a fazer neste momento em relação ao treinador daquela que é a equipa que neste momento mais faz frente na luta pelo terceiro lugar acho isto absolutamente incrível o Sporting está a viver uma história uma parte da sua história negra triste 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 em que ninguém se entende e em relação a este assunto eu estou convencido que os meus amigos Sportingistas verdadeiros estão tão tristes como nós com aquilo que se está a passar o Ruben Amorim isto foi é de facto e em relação à Liga acho que a nossa direção na Liga deve de facto colocar esta questão e colocá-la nesta questão mesmo isto é uma OPA ao estilo uma espécie de OPA para não haver para não haver confusões porque não é exatamente a mesma coisa do Sporting Clube de Portugal ao Sporting Clube de Braga eu não estou muito preocupado não estou assim tão preocupado porque eu acho que o Sporting Clube de Braga representa esta cidade representa um grupo de adeptos cada vez um grupo de adeptos muito forte e que é resiliente ao ponto de conseguir ultrapassar esta situação nós vamos dar a volta a isto e vamos dar a volta a isto por cima seja com o Custódio seja com o Paulo Sérgio seja com qualquer treinador que venha para o nosso clube neste momento nós estamos com uma uma força anímica muito muito forte muito forte e creio que vamos dar uma boa resposta nesta fase final do campeonato neste momento aquilo que aquilo que mais me choca é de facto esta atitude de absoluto desespero do Dr. Varandas e como disse como estavam a dizer acho que é uma forma de tapar o sol com a peneira como é que um clube na situação financeira em que está com perdões de dívida vem buscar um treinador que tem ao Sporting Club de Braga com a cláusula de rescisão que tem única e simplesmente em minha opinião para tapar o sol com a peneira isto é uma vergonha e o Sporting Club de Portugal deveria estar envergonhado daquilo que está a fazer neste momento Relativamente também à base negocial que está em cima da mesa entre Sporting e Braga vou lançar dados que têm sido apenas ventilados nesta terça-feira nos vários meios de comunicação social nomeadamente desportivos fala-se de uma proposta de 6 milhões de euros apresentada pelo Sporting num negócio que também pode envolver a excedência de alguns jogadores como o Palhinha que já é jogador do Braga também Gelson Dalla e Ivanildo Ivanildo que se algo eu testo estará a jogar na Turquia e o Gelson Dalla no Rio Ave no Rio Ave qualquer forma como é que vem posso eu ia falar exatamente sobre isso em minha opinião a clause era 10 milhões era 10 milhões se é 10 milhões era 10 milhões eram 10 milhões batidos relativamente aos jogadores obviamente que todos nós penso eu no universo Bracarense neste momento vemos o Palhinha como uma peça angular de toda esta estratégia de toda esta forma de jogar e seria muito bom que o Palhinha ficasse quanto aos outros dois não conheço muito bem o Ivanildo não conheço todo o Gelson Dalla penso que é um jogador muito habilidoso que está no Rio Ave muito habilidoso e que poderia trazer mais valias ao clube mas em minha opinião eram os 10 milhões eram os 10 milhões e eram batidos a cláusula era batida em si Duarte como é que analisas também o poder negocial a pior coisa que se pode fazer ao futebol é discutir de facto esta situação quem vem quem não vem se dá 5 se dá 6 porque todos nós sabemos entendemos mas a partir do momento em que o Sporting as primeiras notícias que saem é que o Sporting tinha interesse no Ruben Amorim claro que o Sporting fez um Sporting relativamente junto à direção do Sporting com o Braga para levar o Ruben Amorim e aposenta dinheiro ou 10 milhões de euros Miguel se houver um esforço poderia contrariar o futebol está mal está podre o futebol hoje é uma mentira se os dirigentes quiserem mudar o estado de futebol português podem mudá-lo o pior é que os dirigentes de futebol português não querem mudar e porquê que não querem mudar porque se alimentam do seu poder e alimentam-se de facto desta poderidão toda os dirigentes de futebol português é que não querem mudar porque estes regulamentos como o José Machado disse tem que ser debatido com profundidade na liga e acaba com este tipo de situação o pior que tu podes fazer é que não há respeito pelos adeptos do futebol o futebol que está neste estado não é culpa nossa é culpa dos dirigentes que andam no futebol porque o poder é que faz de facto esta poderidão toda do futebol são eles que o alimentam as leis hoje são constituídas pelos poderes todos nós sabemos quem é que dá ordens nos clubes e no suporte em clube Braga para se fazer negócios onde há mostreiros e o dinheiro para onde é que vai? onde é que está o dinheiro? onde é que está o dinheiro para o suporte em clube Braga? que valores é que isto venha ao de cima? porque nós andamos de tapar o solo com a peneira porque quando ganhamos somos todos contentes e alimentamos isto de todo tipo de situação ainda agora que dissemos opá venha quem vier vai ter nada e vai ganhar mas é que o problema do futebol não é este o problema do futebol é o respeito pelos adeptos mas o que é que a liga pode fazer? a liga tem que ter o problema tem que proíber esse tipo de situação tu sabes que no determinado prazo não foi corrigido quando andavas incentivado mas a liga é que vai dizer a um clube que pode os clubes é que são o poder na liga o clube na Mourinho tem contrato com o suporte em clube Braga o suporte em clube Braga se acede a transferência o que é que a liga vai fazer? Miguel 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 eu vou dizer isto era impensável onde é que a liga defende os treinadores que estão despedidos de um momento para o outro? não é oh Miguel uma deixa-me pegar nisto as competições profissionais têm regulamentos têm leis quem faz os regulamentos e as leis são os clubes que têm assento na liga e na presença de futebol as leis são votadas por decisões dos clubes que vem a votação e têm que votar leis que de facto sejam transparentes que defendam o futebol como é que se consegue defender o futebol? primeiro o respeito dos seus adeptos não é aquilo que estamos a assistir em Guimarães não é aquilo que estamos a assistir em Ninhão Rochete não é aquilo que estamos a assistir nas bancadas chamados de racistas quer dizer há uma sociedade que vive porque existe futebol futebol é uma parte importante da sociedade vamos isto organizar o futebol profissional e não profissional e o amador com leis que de facto a sociedade o entenda e o perceba se tu vais alimentar a discórdia se vais fomentar de facto a bigarice que existe no futebol e no desporto estamos a alimentar que uma sociedade não é livre não é democrática não tem melhores exemplos isto vai se refletir o que é que nós adeptos pedimos? que de facto os nossos dirigentes tenham capacidade que vejam os valores dos seus clubes porque é aí que têm que defender porque estão a defender os seus associados os adeptos do futebol se essas leis não forem transparentes e leis de facto com qualidade isto vai ser uma selva e então amanhã quer dizer nós andamos aqui a dizer que o futebol está mal em Portugal porque existem esterolas e que não damos o mesmo tratamento de igualdade temos que mudar isto e que temos que fazer leis de igualdade e temos que ter acesso às receitas temos que ter o mesmo tratamento na justiça temos que ter as mesmas as arbitragens se tu pelo poder vais alimentar isto e colocar nestes organismos nestas situações o poder tu nunca te mais libertas nisto e o que vai acontecer é que temos um abandono dos adeptos ao futebol porque não se reveem nestes valores nós entendemos o negócio entendemos que tem que haver profissionais entendemos que tem que haver de facto os seus ordenados temos que de facto haver uma legislação que lhes dê esta garantia dentro de padrões de uma sociedade democrática de uma sociedade justa nós estamos a assistir ao futebol eu vale tudo é uma selva é por isso que eu digo quem é que dá ordens no meu clube quem é que obriga estas transações quem é que é detentor de passos de jogadores ou de percentagens quanto é que ganham as pessoas quando há transações porque é que o dinheiro não cai nos clubes isto é que temos pessoas a interrogar porque isto é uma selva quer dizer estamos num espaço como já diz são opas opas como é que diz isso é é um opa ao estilo vamos fazer o armamento qualquer dia estamos na droga mas o que é isto isto há valores de profundo isto há valores profundos numa sociedade que se revê no futebol o futebol é uma parte importantíssima da sociedade temos que fazer leis regulações temos de facto regulamentar tudo isto para que isto seja um futebol de facto atrativo em que de facto a gente possa chamar a juventude se tu não vamos rever nisto é que isto é uma selva é isto que não existe quer dizer aquilo que nós passamos com 100 anos de existência ou mais 100 anos eu não percebi onde é que entra a parte da selva a parte da selva é que havia sido proibido um clube qualquer tinha que ser punido por ter de facto só por si abordar um treinador que tem exercícios que tem funções como há já para o professor mas isto não é o que vai acontecendo acontece no fim da época acontece durante a época não acontece durante essa oh 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 Miguel tu tens de ter aqui uma regulação de uma competição estamos numa competição em que estão vários clubes exatamente e agora eu vou aquele é um clube aquele é o outro tem mais grave tendencialmente vão que vai-se buscar mas hoje estão desimpedidos é falta de ética é falta de ética é aquilo que os normalmente vai-se à procura é falta de ética uma falta de ética é uma falta de respeito ao país desportivo isto é um desrespeito a uma sociedade porque as pessoas não se podem rever nisto a qualquer troco fazeres qualquer coisa para obteres alguma coisa em troca é esse o sentido que eu quero dar então vamos para uma competição tu és que estás um Fiat de 600 e metes lago para arrancar eu tenho um Lamborghini e não me meto gasolina o arranco tu não arrancas eu chego ao fim e ganho a competição e palmas para a minha gente e depois temos eu de parolos nas bancadas abater-me palmas e eu com a taça na mão isto nem no século passado isto se verificava isto nem no século passado portanto o que nós pedimos é que os dirigentes e aos do nosso próprio clube estejam atentos a estes fenómenos ou epifenómenos de descontrola de desvaneios de coisas desvarios coisas ridículas que parem porque estão a passar estão a afastar as pessoas do futebol as pessoas em Braga não vão ao nosso estádio só porque não há estacionamentos não se revê nos valores do clube e quem diz o suporte diz o Benfica diz o Porto as pessoas estão cheias fartas fartas da mentira do futebol se vamos alimentar isto e não vamos regular a fazer leis capazes se os nossos direitos não se querem disponibilizar para isso até que isto vai parar então qualquer hoje qualquer cidadão comum da nossa cidade ao ser confrontado com esta notícia o que é que diz qual é a observação dele como é possível isto é uma selva isto ninguém se respeita isto de facto representa da parte do suporte portanto uma atitude que é perfeitamente se é verdade claro estamos a falar num cenário é um cenário como é evidente se é verdade isto pode ser até ou não um assunto se é verdade mas parece que sim parece que sim eu acho que é uma falta de ética desportiva que contraria tudo aquilo que pretende ser a história do Sporting Club de Portugal é verdade isso isto é inacreditável isto é inacreditável 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 então eu chego agora a parte de trás escolho os meus árbitros chego na justiça pelos meus juízes depois vou para ganhar o outro mete gasolina no carro agarram com ele sozinho mas que sociedade é esta que valores são estes que a competição é esta que a valor é que estamos a uma sociedade o que é que a juventude se revê nisto ainda por cima um clube que está com as dificuldades financeiras exatamente e que vem de facto um estofaleza não tem dinheiro não sei de que mais com não sei quantos milhões de doces a bancos é que paga tudo temos uma sociedade que andamos a pagar só de promesas porque as bancas nos estão a vigarizar todos os dias e nos roubam e nós vamos aceitar isto tudo que democracia é esta que país é este é inacreditável mas até o Manchester City já foi castigado pelo UEFA pelo UEFA sou o fair play financeiro porquê? porque isto não vale tudo o PSG os Barcelonas os Manchester City isto não vale tudo Miguel segundo estou a ver agora aqui uma notícia publicada no site da Bola Online Ruben Amorim chega ao lado por 10 milhões de euros que é o valor da cláusula mas lá estamos pelo menos que não os 10 milhões eu não sei a 10 milhões é regular o futebol 6 milhões é o atensi exatamente é o atensi isto os nossos dirigentes ou seja os liais vão pagar o total da cláusula que estava a ficar sim mas este é bom Miguel mas este é bom isto não avalia pior ainda é que está regulado o ato e o ato é como a viga desse avançando avançando então na nossa tertúlia Arthur e partindo por suposto que este dado da saída do Ruben Amorim estará mesmo consumado que soluções? fala-se então numa solução interna ainda faltam 11 jornadas para o fim do campeonato o Braga tem esse objetivo de tentar ficar no terceiro lugar da competição da primeira liga que para as pessoas perceberem a importância tem a ver com a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa na próxima época o que significa evitar o que por exemplo aconteceu este ano começar a ficar mais cedo fazer programatórias e correr o risco como há dois anos de não entrar na fase de grupos de qualquer forma há uma solução interna que se aponta que é o custódio que estava a treinar a equipa dos Benis do Sporting com o Braga de resto com uma boa performance no campeonato nacional é uma boa solução aquela que ao que parece o Paulo Jorge o Paulo Jorge é o seu adjunto desculpa o Ruben mas se sair a equipa vai toda com ele a equipa é dele não o Miquel fica no Sporting com o Braga o Miquel funciona como treinador do clube do clube pois isso ainda está a resolver isso também não está a resolver não o Miquel a indicação que há é que o Miquel fica no Sporting com o Braga não vai com o Amorim depois estamos a falar sobre cenários mas não há muito como falhar o custódio vai pegar na equipa do Sporting com o Braga segundo as indicações que há eu prefiro muito mais falarmos disto de futebol de futebol de jogadores aqui é não aqui é evoluirmos para a solução que existe para a mesa e isso vos dá a garantir estou convencido que evoluímos e evoluímos bem eu já o disse anteriormente que se for essa aposta foi o Amorim pode ser o António Zéu Joaquim o Braga está muito bem servido dentro da estrutura por excelentes profissionais desde logo o seu o seu o seu grupo de trabalho em suma o plantel é um plantel de grande qualidade de grandes profissionais muitíssimo honestos que correm atrás de um objetivo e parece-me que correm mais estes profissionais do que os próprios diretores ou líder do clube porque senão isto não aconteceria ou teria posto em cima da mesa maiores dificuldades para esta saída mas pronto é ponto final Amorim não quero falar mais disso é o custódio ok é o custódio foi um grande atleta um grande jogador se for a ser o custódio tem passado tem experiência por outros países por onde andou e portanto é uma questão de oportunidade como aconteceu com o Amorim que como eu disse atrás também era aprendiz de feiticeiro e de repente as coisas estavam a correr a correr bem e eu digo a correr normalmente porque o Braga tem como eu disse uma excelente equipa com opções variáveis e portanto mais que o treinador é a qualidade dos jogadores que temos e portanto eu acredito nessas qualidades acredito na possibilidade e volto a dizê-lo se for o custódio ou outro custódio qualquer dentro da estrutura é bem-vindo é bem-vindo estou estou crente que vai ter a possibilidade de também ele fazer uma excelente um excelente resto de campeonato que terá por a frente mas devo dizer que este tipo de situações quando acontecem também podem mexer um pouco com e agitar um bocado psicologicamente toda 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 a estrutura mas espero que não espero que consigam passar por cima porque temos um jogo já difícil e isso é que é importante é nos focarmos e começarmos a pensar rapidamente no que vem a seguir e chama-se portimonense precisa de pontos e que vem cá certamente para nos dificultar ao máximo portanto sim estou plenamente de acordo que o Sporting de Braga olhe para dentro e que certamente vai ter o mesmo sucesso que teve como o Amorim até esta data José Machado esta solução interna a acontecer poderá eu queria primeiro dizer que acho que não devemos aqui inverter um bocado o ónus da situação obviamente que o principal responsável pela saída do Rubem Amorim é o Sporting não tenho dúvidas depois é o Rubem Amorim porque se não quisesse ir e se quisesse continuar com o projeto de Braga não ia mesmo e parava mesmo o contacto com o Sporting e tinha limpado a situação portanto as culpas estão aí estão sobretudo aí agora obviamente eu estou de acordo com no restante estou de acordo com o que disse o Artur o custódio é uma figura que se tornou para o Sporting de Braga um símbolo tem uma referência inolvidável para nós até pela coragem que teve em sair do Vitória para Braga e viver o Braga como viveu e entregar-se ao Braga como se entregou é uma referência de facto para todos os adeptos todos os adeptos gostam do custódio e espero que tenha efetivamente a capacidade técnica para até suprir e a mim custa-me um bocadinho sem ter a certeza absoluta da situação de acrescentar mais alguma coisa porque eu notava algumas mas estamos na conversa e acho que devo dizê-lo o Ruben Amorimont uma excelente equipa num 3-4-3 excelente com muitas virtualidades e potencialidades mas que por vezes fazia-me sentir que não tinha um plano B e eu senti isso em Glasgow e senti-o também cá no jogo com o Rays em que de facto acho que não houve ali maleabilidade e capacidade para pôr a equipa a jogar de outra maneira por forma a contrariar a forma como o Rays estudou a nossa forma de jogar e nos anulou por completo portanto acredito que até possa vamos tirar daqui vamos tentar tirar daqui algo de positivo e que aquelas nuances que ainda faltam à equipa Seguip acredita que não há melhor espaço para brincar do que na natureza eu sou fã neste momento ele de facto pôs aqui um sistema de jogo que me agrada imenso e até pode ser que se recuperem alguns jogadores que neste momento estão numa forma um bocadinho e com uma atitude menos 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 dedicada e com menos compromisso portanto acredito que vamos vamos dar a volta e vamos conseguir vamos conseguir porque é aproveitar aquilo que está bem feito e levar o barco Sim, vamos vamos conseguir até por a qualidade que temos em termos de plantel porque e o jogo o último jogo disse-nos isso mesmo aliás pegando nas falhas já no jogo anterior para o campeonato do Rangers lá também ele teve a dificuldade em mexer quando não sei se foi se foi o jogo anterior ou se já foi no mais atrás quando ficámos reduzidos a 10 meteu os pés por as mãos não é? nesse jogo que tivemos dificuldades e na altura falámos aqui talvez por por ser a primeira vez que tinha acontecido portanto estas coisas acontecem e acontecem a todos a mais experientes e menos experientes e certamente estamos convencidos eu estou convencido é o custódio é uma boa aposta já foi também foi dos capitães de equipe uma grande experiência um grande atleta a massa associativa gosta e certamente vão as coisas correr bem se efetivamente forem por aí não sei se se vai se vai se for esta a solução também o futebol o futebol é fértil o futebol é fértil em chavões e estamos aqui numa conversa que se ganharmos vai estar tudo bem se perdermos vai estar tudo mal e eu penso que o que tem aqui que ser discutido são valores e são princípios são qualquer dia temos o proteiro também se é treinador de suporte em clube de Braga e eu não gostaria de ver isso porque eu não sou eu não sou a minha hipocrisia não dá para branqueamentos e para dizer que está tudo bem e que está tudo tipo 6 vão a bater mas eu não consigo eu consigo dizer é isto como adepto e como um apaixonado pelo futebol naturalmente nós aqui desejamos as maiores felicidades a quem vai tomar conta do barco seja ele quem for porque foi sempre a nossa missão foi sempre essa a nossa postura é sempre essa a nossa defesa agora isto não invalida que haja o respeito por valores daquilo que tem que ter o nosso suporte em clube de Braga porque senão estamos a alimentar este poder podre do futebol isto não é possível nunca estará nem está em causa quem vai comandar o suporte em clube de Braga naturalmente que vai-se tentar escolher alguém que tenha qualidade e eu aproveito logo ainda há pouco tempo eu fui chamado a intervir sobre a contratação do Rolando eu disse aquilo que tinha a dizer contratar um jogador de 34 anos por 10 anos e meio não se me afigura assim uma grande decisão mas 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 teve que dizer que espero que ele vai dar o seu melhor para o suporte em clube de Braga e disse até que apreciei as suas palavras sabes qual foi uma das suas palavras que ele disse ou uma das frases que ele disse que de facto eu posso pôr em clube de Braga por causa de Rubina Mourinho portanto estás a ver a menteira do futebol como é que o futebol tem que ser lidado é com valores não é com hipocrisias não é com branqueamento eu volto-me aqui a reterrir para mim o essencial e a verdade chama-se se suporte em clube de Braga e os seus associados o resto são passagens esporádicas que podem ser de mais ou menos tempo pelo meu clube o meu clube não tem donos o meu clube não tem poder o meu clube tem valores o meu clube tem camisola o meu clube tem emblema é isto que eu defendo é suporte clube de Braga e os nossos associados mais nada e onde as coisas e quando aqui e acolá houver negócios que não me parecem transparentes eu vou denunciá-los e estamos na presença de muitos então e comigo isto não contem porque quem passa por um suporte de Braga é para o servir não para se servir ponto mas é agora sempre fui há de continuar a ser como o Arthur diz chama-se Zequinha Toninho Machadinho Duartinho o clube sempre a fazer estamos aqui para apoiar e quem vier que tenham é o sucesso do mundo foi aquilo que eu desejei ao Rolando percebe portanto agora o que não podemos é continuar não podemos é branquear exatamente o motorismo é branquear que isto está tudo bem quando está tudo mal e ele não pode ser há valores há uma sociedade há um clube centenário mas o que é isto portanto não contem comigo para isso eu posso fazer uma análise técnica da situação e tenho a minha opinião que só dou a minha opinião gostaria que nos estivesse a ouvir em casa ou noutro local que refletisse e nos ajudasse de facto a demonstrar que isto tem que mudar isto não pode continuar assim e levantar estas questões nas e levantar estas questões exatamente na Assembleia mas o que é isto? Isto é uma cidade vai eliminar uma sociedade em que deu muitos exemplos ao mundo mas então estamos a brincar com coisas fechadas tanto eu digo discutimento se há bons de futebol é possível ganhar e discutir quando se ganha e quando se perde também é agora nós temos outra responsabilidade ou nós temos outra responsabilidade porque podemos fazer opinião é verdade transparência acreditar nas pessoas que nos sabem que vão nos servir bem ajudar para que as coisas corram bem nunca fazer uma restrição porque não é aqui a nossa missão nunca foi e nunca será porque temos os três estamos aqui e aquilo que estou a nos ouvir temos mais de 50 anos oficiais dados ao nosso clube e quando digo oficiais é quando já temos a opinião e sentimos a camisola no corpo que é o caso do Artur é o caso do José é o meu caso nós sentimos a camisola em cima do corpo o emblema disso sempre qualquer coisa não admitimos por isso e por nenhum que isto seja de facto tratado com leviandade agora respeitamos as decisões desejos sérios e transparentes vamos apoiar e as coisas vão nos correr bem naturalmente que sim mas com seriedade para fechar esta tortura o Artur perguntava só temos mais dois dois minutinhos que Braga diante do Porto Imonense penso que no próximo domingo um jogo em casa aqui no Estado Municipal isto mexe com o grupo vai mexer certamente em termos de liderança isto acaba sempre mexendo o Amorim entrou na liderança do clube entrou muito bem mas é um jogo onde só a vitória pode cegar as hostes Artur ajuda ajuda certamente não não faz esquecer penso eu e por isso é que ainda agora falávamos que as assembleias são para ser mais e melhor debatidas e e e e faladas todas estas questões do futebol e por onde onde podemos onde podemos melhorá-lo porque este tipo de situações realmente não deveriam acontecer e e muito menos num clube como com a grandeza do 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 Sporting ter este tipo de de iniciativa mas sim vai ser um jogo difícil eu já o disse que recebemos o Portimonese vimos motivados de de uma vitória e um jogo mais ou menos conseguido na Madeira que entrámos muito bem no jogo fomos sempre sempre superiores ao Marítimo durante os primeiros 45 minutos com o golo do Trincão logo aos 5 depois voltámos na na segunda metade do jogo a ser a entrar outra vez bem no jogo bastante apressionantes mas depois com o golo as coisas equilibraram-se embora tivéssemos criado mais uma outra situação o jogo foi mais equilibrado e depois tivemos o discernimento através de uma batida do João Nubais e depois a finalização do Paulinho chegar ao 2-1 e com isso dizer que foi uma vitória merecida por aquilo por a forma como o Braga encarou o jogo trabalhou e conseguiu reagir à derrota do último jogo do Rangers e portanto vimos mais fortes da Madeira para enfrentar este portimonense que vai ser tem jogadores individualmente muito valorosos o coletivo o coletivo não me parece que pelo menos em determinado momento não estava a funcionar ultimamente parece que as coisas têm funcionado um bocadinho melhor e portanto sim vai ser um portimonense que certamente nos vai trazer problemas mas que eu espero porque temos essa capacidade e qualidade para passar por cima com maior ou menor dificuldade de ganhar manter a terceira posição que é isso que nos interessa em relação ao nosso mais direto competidor que é o Sporting Zé Machado cabe-lhe assim fechar a tertúlia sobre esse próximo jogo só uma vitória poderá ajudar a acalmar toda esta situação e ajudar a quem vai começar obviamente começar bem é sempre melhor e estou convicto que tanto os adeptos como a equipa técnica e os jogadores vão querer dar uma resposta vão querer dar uma resposta e passar por cima desta semana que está a ser muito complicada mas penso que a estrutura está montada é aproveitá-la é jogar bem é ir para cima do portimonense com aquilo que sabemos e sabemos muito de facto e estou convicto estou convicto que vamos vencer Muito bem agradeço aos tertulianos a presença aqui no estúdio da Rádio Antenaminho para mais esta tertúlia e Braqueirense voltamos na próxima semana obrigado antes de mais pela vossa presença a continuação de uma boa noite voltamos até na próxima semana certamente já com mais clarificada esta situação da nova liderança técnica do suporte em Culebraga continue ligado aqui na Rádio Antenaminho Rádio Antenaminho Tcham este programa teve o patrocínio de mikrobox automóveis sem carta o seu confeccionário Ligier microcar em Braga dispomos de uma vasta gama de viaturas novas e usadas e de uma oficina especializada visito-nos e faça um test drive e conheça as nossas condições de financiamento até 120 meses a mikrobox automóveis sem carta tem ainda um quadro de profissionais com uma vasta experiência No setor dos quadriciclos Visite o seu concessionário Ligia de Microcar em Braga Na Avenida Barbos e Soares Em Nogueira Junto ao Recheio Ligue 253-614-179 Siga-nos nas redes sociais E em microbox.pt Microbox, automóveis sem carta Pequenos grandes carros Restaurante Pedrinhas No local apresível com atendimento Onde a simpatia impera Oferece-lhe várias propostas culinárias Com especial destaque para os pratos de pais e mariscos Que pautam pela qualidade e pela frescura Restaurante Pedrinhas O sabor do mar à sua mesa Faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253-982-211 Restaurante Pedrinhas Esperamos por si no lugar das Pedrinhas Apulia Tertúlia Bracarense Um programa 100% Braga A vida do Sporting Braga ganha destaque No espaço da Rádio Antenaminho A atualidade do clube em debate No jogo das palavras Com um painel 100% Bracarense António Duarte Artur Correia E José Bastos Machado Tertúlia Bracarense Retiro Loftonio Á quickly Inscreva-se E forte Sabe o wszystko O mundo NOISE